Olá pessoal, bem-vindos ao Criatório Calopsitas Eus. Você está vendo aí uma imagem de dois machos, um fazendo carícia no outro, mas não é nada disso que você está pensando. O macho que está fazendo carícia no outro é o dono do bando, é o macho alfa. As calopsitas vivem em bandos. Então o Nick, você já tem visto alguns vídeos dele, ele chegou depois. Então ele não era aceito pelo bando. A prova de que ele está sendo aceito é o macho dominante fazer carinho no pescoço dele, mostrando para ele que ele foi recebido pelo bando. As aves ficam soltas aqui, então elas formaram um bando. E aqui ele está dizendo para ele que ele está aceito no bando, fazendo carinho e bicando o pescoço dele. Essa é a forma que a calopsita, que chegou depois, é aceita no grupo para fazer parte desse grupo. Agora ele se afasta e fica olhando para a fêmea que está ali na frente dele, que é a fêmea que ele formou casal. Abraço a todos. Fique com Deus.